Música 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 E queria ver mais que sonhar Mas eu te compreendo A cidade que você deu Já me trouxe uma diferença Eu não tenho o braço de Deus Mas a vida só mudou Eu não tenho o braço de Deus Eu não tenho o braço de Deus Eu não tenho o braço de Deus Mas a vida só mudou E esse amor vai me errar Boa dona do meu amor Eu não tenho o braço de Deus Mas sempre o contrário de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus E ela, amor, e ela E eu tô confuso no que vou fazer Mas sempre o contrário de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus E ela, amor, e ela Eu não tenho o braço de Deus Música 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 Música